Vamos dar início a nossa sessão solene em comemoração e de condecoração dos agraciados com a honrosa comenda do mérito excelso. Portanto, em nome de sua excelência, o senhor presidente do Egrésio Tribunal de Contas do Estado do Acre, conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, agradecemos a presença de todos que aqui prestigiam esta presente sessão solene. Para a formação da mesa desta solenidade, convidamos sua excelência, senhor presidente do Egrésio Tribunal de Contas do Estado do Acre, o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, acompanhado de sua excelência, o senhor governador do Estado do Acre, doutor Tião Viana. Convidamos também para o nosso dispositivo, sua excelência, o senhor deputado estadual Neia Murim, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre. Convidamos também, sua excelência, a senhora desembargadora Denise Bonfim, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Convidamos também presente a nossa selenidade, sua excelência, a senhora procuradora, geral de justiça, doutora Cátia Rejane, para ver compor o dispositivo de honra. Convidamos, sua excelência, a senhora prefeita de Rio Branco, professora Socorro Nery. Convidamos também, sua excelência, o senhor desembargador Francisco de Jaume da Silva, vice-presidente e presidente eleito do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Convidamos agora, sua excelência, o senhor procurador-chefe do Ministério Público Especial de Contas, doutor Sérgio Cunha Mendonça, para tomar o seu assento regimental. Convidamos, sua excelência, os senhores conselheiros do Tribunal de Contas, que se encontram ao presente no recinto, conselheiro Antônio Jorge Malheiro, conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias. Assento regimental. Conselheiro Ronald Polanco. Sua excelência, a senhora substituta, doutora Maria de Jesus Carvalho de Souza. Convidamos agora, sua excelência, o senhor procurador de Justiça, doutor Oswaldo da Albuquerque, um dos nossos homenageados também nesta sessão solene. Convidamos, sua excelência, o senhor conselheiro Edilson de Souza Silva, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Convidamos também, sua excelência, o senhor coronel Júlio César dos Santos, ex-comandante-geral da Polícia Militar, também um dos nossos homenageados. Conduza para cá. Presente nessa solenidade, queremos convidar para compor o nosso dispositivo de honra a nossa vice-governadora, doutora Nazaré, para vir compor o nosso dispositivo de honra. Presente também a esta solenidade, a desembargadora Valdirene, a quem convidamos também para vir compor o nosso dispositivo. Queremos registrar com muita honra também a presença daqueles que já foram homenageados com a comenda que hoje estão sendo concedidas. Aqui estão presentes José Elcio Santiago, Manel Machado, Francisco Lopes Pessoa, o Josias Farias e representando o Romildo Magalhães, o seu filho Héctor Magalhães, aqui presente. Composta, portanto, a nossa mesa, gostaríamos de registrar também a honrosa presença dos procuradores de justiça, doutor Sami, a presença também do juiz de direito, doutor Lóis. Sejam bem-vindos, excelências. Queremos registrar também a presença dos presidentes do Conselho de Administração e do Conselho de Contabilidade presentes a esta solenidade. Composta a mesa, portanto, convido a todos para que de pé ouçamos o hino nacional tocado pela banda de música da Polícia Militar do Estado do Acre. O Conselho de Contabilidade Amém. Amém. Os senhores podem se sentar. Queremos registrar a presença honrosa também, de sua excelência, senhora defensora pública geral do Estado do Acre, a chefe da Casa Civil, doutora Márcia, e aqui no recinto, já compondo a nossa mesa, sua excelência, senhor governador eleito, senador Gladys Camili, excelência, seja bem-vindo. Com a palavra, sua excelência, o senhor presidente do Egresso Tribunal de Contas do Estado do Acre, conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, para declarar aberta a presente solenidade. Autoridade presente, senhores e senhoras, declaro aberta a presente solenidade de entrega de medalhas de honras aos nossos convidados. Agora, nesse momento, teremos um primeiro momento cultural, e eu quero apresentar aos senhores aqui a banda de música da Polícia Militar do Estado do Acre, que já nos tocou o hino. Ela é regida pelo maestro Capitão de Jaí, e ele agora, nesse primeiro momento cultural, irá tocar uma peça do Roupa Nova. Então, com vocês, a nossa banda de música da Polícia Militar. Obrigada. 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 Agradecemos, então, a nossa banda de música da Polícia Militar por este momento festivo. Nesta oportunidade, em nome de Sua Excelência, o Sr. Presidente do Egresso Tribunal de Contas do Estado do Acre, Conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, anunciamos que serão feitas as condecorações e entrega dos respectivos certificados aos nossos ilustres homenageados. Esta honrosa comenda denominada Mérito Excelso foi instituída pela Instrução Normativa nº 18 de 2017 deste Tribunal de Contas, destinada a reconhecer o mérito de personalidades ou instituições civis militares que contribuíram com a criação desta Corte de Contas ou que, de alguma forma, tenham contribuído para o seu fortalecimento por meio de suas ações e de seus serviços. A comenda será concedida aos nossos homenageados a seguir nominados. Sua Excelência, o Sr. Governador do Estado do Acre, e o Dr. Tião Viana, Sua Excelência, o Deputado Estadual Neia Murim, Presidente da Assembleia Legislativa, Sua Excelência, a Desembargadora Denise Bonfim, Presidente do Tribunal de Justiça, Sua Excelência, o Sr. Desembargador Francisco de Jaume da Silva, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, Sua Excelência, o Procurador de Justiça, Dr. Oswaldo Dalbuquerque, Sua Excelência, a Prefeita de Rio Branco, Professora Socorro Nery, Sua Excelência, o Sr. Conselheiro Edilson de Souza Silva, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, e ainda, a Sua Excelência, o Sr. Coronel Júlio César dos Santos, ex-Comandante-Geral da Polícia Militar. Então, convido a estas autoridades nominadas, nossos convidados e nossos homenageados para ficarem de pé, porque, nesse momento, queremos passar a palavra à Sua Excelência, Sr. Presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Acre, para, na condição de chanceler da comenda, conceder a mesma aos nossos homenageados. pelos poderes que me acham investido, concedo às Suas Excelências, aos senhores nossos homenageados, nominados à honraria comenda do mérito excelso, em reconhecimento pelos relevantes serviços que têm prestado a esta Corte de Contas, por meio de suas ações e seus serviços. Os senhores podem se sentar. Muito obrigado. Convido agora, Sua Excelência, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, para vir postar-se à frente do dispositivo para a entrega da comenda, colocação do colar e entrega do diploma. Sr. Presidente. Lá na frente, Sr. Senhor. Para receber seu colar, convido, Sua Excelência, Sr. Governador do Estado do Acre, Tião Viana, para ser condecorado e receber o seu certificado. Sr. Presidente do Acre, Agradecemos. Agradecemos. Sua Excelência, Sr. Governador Tião Viana. Convido agora, Sua Excelência, o Sr. Deputado Estadual Neia Murim, que, acompanhado do seu filho Juninho, virá receber também esta comenda e o certificado que lhe foram concedidos por este Tribunal de Contas. Juninho está aqui presente com o nosso presidente. Aplausos. 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 Obrigado, Juninho. Obrigado, deputado Ney Amorim. Convido agora, para a Sua Excelência, a Senhora Desembargadora, Presidente do Egrésio Tribunal de Justiça do Estado do Acre, doutora Denise Bonfim. Aplausos. Aplausos. Obrigado. Agradecemos a nossa presidente, doutora Denise Bonfim, desembargadora, presidente do Tribunal de Justiça. Convido agora a sua excelência, o senhor desembargador Francisco de Jaume da Silva, para vir receber sua comenda. Agradecemos a sua excelência, senhor desembargador Francisco de Jaume. Convido agora a sua excelência, a senhora prefeita de Rio Branco, professora Socorro Nery, para ser condecorada. Obrigado. Obrigado. Agradecemos a nossa prefeita. Convido agora a sua excelência, o senhor conselheiro Edilson de Souza Silva, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, para ser condecorado. Oswaldinho. Obrigado. 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 Agradecemos o nosso presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, pela sua presença. Convidamos agora a sua excelência, o senhor procurador de Justiça, doutor Oswaldo Albuquerque, nosso vascaíno, como ele gosta de ser lembrado, para ser condecorado. Obrigado. 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 Agradecemos a presença honrosa de nosso procurador, doutor Oswaldo. Obrigado. 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 Convido agora a sua excelência, o senhor coronel Júlio César dos Santos, ex-comandante-geral da Polícia Militar, para ser condecorado e receber seu certificado. Obrigado. 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 Bom dia a todos e a todas. Obrigado. Obrigado. ao nosso Vice-Presidente e futuro presidente a partir de fevereiro. também querido amigo Francisco de Jalma, saudar a sua excelência o governador Tião Viana, que nesse ano também é homenageado conosco, o coronel Júlio César dos Santos, da Polícia Militar do nosso Estado, querido amigo que também recebeu a sua homenagem. Não veio? Saudar aqui o nosso conselheiro Edilson de Souza Silva e o nosso presidente do Tribunal de Contas de Rondônia, que também se faz presente, é um homenageado. Quero agradecer de coração ao nosso presidente, querido amigo que tem o mau respeito, Valmir Ribeiro, a ele, a sua família, está ali a minha querida amiga e amiga da minha família, a doutora Dilza, e eu recebi essa homenagem hoje aqui, ao lado do meu filho Juninho, e me veio um filme na cabeça. Eu estava dizendo ali para a nossa procuradora Cátia, procuradora do nosso Ministério Público, querida amiga e que tem tocado com muita maestria aquela casa, que o Juninho hoje veio ao meu lado representando a nossa família, porque o João Vitor está trabalhando, a Vitória está estudando, a Jaqueline, que é a minha esposa, também está trabalhando, e o Juninho é o meu fotógrafo oficial, só que hoje ele está como convidado, tem três cursos profissionais, é a área dele, é a área que ele trabalha, mas ele está aqui hoje porque ele foi e é o meu companheiro de caminhadas e batalhas de campanhas políticas. O Neymor e Juninho conhecem os 22 municípios do Acre, ao lado do pai, e quando eu falo que passa o filme na cabeça e hoje está aqui nessa casa, que eu respeito e que admiro e que tenho muita gratidão às ajudas que tenho tido aqui, Malheiros, Pelanco, Cristóvão e a todos vocês que nos recebem, doutora Dias, eu estava lembrando quando eu batia na porta da sua casa, tarde da noite, com o Juninho no colo, porque ele nasceu com problemas cardíacos, respiratórios e uma série de coisas, e hoje a vida e o destino nos colocam aqui, e eu faço questão de deixar pública aqui a minha gratidão a vocês porque todas as vezes que bati na porta com o meu filho no colo para cuidar da saúde dele, eu tive e o meu filho teve atendimento devido. Então é um momento para mim de muita emoção, de muita gratidão, querido presidente, a você, a essa casa. Eu estou encerrando o mandato na Assembleia Legislativa que, 12 anos de casa, 12 anos de parlamento, fui o deputado mais jovem daquela casa, já fui o líder da maior bancada, depois fui reeleito com a ajuda do povo do meu Estado e assumi já uma das maiores responsabilidades, que era ser o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, ainda muito novo, e o destino acabou nos fazendo ganhar mais uma eleição com a ajuda do povo do Acre e sendo eleito e reeleito presidente da Assembleia Legislativa. Inclusive, quero saudar aqui de maneira especial o meu querido amigo Santiago, que está ali, que quando fui primeiro secretário, Santiago foi o meu presidente, e até hoje é um grande amigo, estamos deputados juntos e aprendi bastante com ele. E estou dizendo isso, presidente, porque as pessoas olham para a gente agora e dizem assim, agora é o caminho da descida da ladeira. E alguns chegam e dizem, agora você vai ver que nem o vento bate nas costas. Outros dizem, a subida da ladeira você vem bem acompanhado, a descida é mais solitária. E eu quero dizer para vocês que ao final de um processo como esse, e que eu aprendi muito, e tem alguns ensinamentos da minha família, da minha mãe principalmente, que ela dizia para mim, meu filho, ajude sempre que puder. E quando não puder ajudar, não atrapalhe. Se você chegar a ganhar um mandato, e a época era de vereador, se você chegar a ter um mandato, ajude o maior número de pessoas possíveis, se você puder. Mas, se não puder ajudar, não atrapalhe. E esses ensinamentos eu levei para a vida. E o que eu posso dizer é que todos os espaços de poder que eu tive a oportunidade de ocupar até hoje, eu procurei ajudar o maior número de pessoas possíveis. Sobretudo as pessoas mais simples do nosso Estado. Sobretudo as pessoas que mais precisavam. Sobretudo na área de inclusão social. Portanto, deixo esse mandato com muita alegria, sabendo o que construí, o que fiz, o que somei. Sabendo também, me levando no coração algumas coisas que pensei, que sonhei, que tentei realizar e que não foram possíveis nesse momento. Mas tenho muita gratidão no coração por todas as oportunidades que tive. E eu contesto um pouco a coisa da saída solitária, viu, presidente? Porque estamos saindo da Assembleia Legislativa recebendo uma bela homenagem como essa ao lado de pessoas tão queridas, que tanto contribuíram com o nosso Estado. Pessoas que, inclusive, não são do nosso Estado, mas que representam muito bem o poder e que estão aqui também do nosso lado. Então, para mim, é uma honra muito grande, é um motivo de muita alegria. E ter ao meu lado, nesse momento, o Juninho, eu queria ter a família inteira, mas, infelizmente, estão cumprindo com as suas obrigações. Então, encerro aqui minha fala, presidente, só dizendo o seguinte, da gratidão que tenho no coração pelas oportunidades que tive, da gratidão que tenho a essa casa, que no decorrer do tempo e da história se transformou numa casa de apoio, de ajuda, de orientação, sobretudo, visitou os 22 municípios do nosso Estado, orientando as câmaras municipais, ajudando os vereadores, ajudando as prefeituras e auxiliando a Assembleia Legislativa como ninguém. Então, essa casa, eu não posso dizer que ela é a casa da canetada. Ela é quando precisa ser, mas não faltam as orientações, o apoio, ajuda e o acompanhamento. Então, a minha eterna gratidão, querido presidente, pelo apoio que tive de vocês e dessa casa como presidente da Assembleia Legislativa e por essa bela homenagem que estou recebendo hoje. Muito obrigado. Concedemos a palavra agora à sua excelência senhora desembargadora Denise Bonfim, presidente do Tribunal de Justiça. Obrigado. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa de honra aqui na pessoa do nosso anfitrião, conselheiro Valmir, a quem eu estendo também as saudações a todas as pessoas aqui presentes. Conselheiro Valmir e demais conselheiros desse tribunal. É uma honra para mim receber essa comenda do mérito excelso desse tribunal. Esse tribunal de contas tem dado exemplo de como se pode trabalhar com transparência em todo o Brasil. Haja vista que, infelizmente, alguns tribunais de contas não se espelham no nosso tribunal de contas do Estado do Acre. Para mim, é o momento de só agradecer a escolha do meu nome por este órgão para receber. É uma distinção que eu vou guardar como uma grande honraria, mas também como símbolo da confiança em mim depositada por terem me escolhido para receber essa comenda. Então, só tenho que agradecer, parabenizar o nosso tribunal de contas, todos os seus conselheiros, servidores, que fazem um ótimo trabalho em prol do nosso Estado e que é o povo do Acre a quem a gente deve trabalhar sempre com afinco para melhores resultados. Então, senhores conselheiros, presidente de Valmir, muito obrigada por essa comenda, por essa distinção à minha pessoa. Muito obrigada. Aplausos Aplausos Para a sua salvação, convidamos também, Sra. Excelência, o Sr. Desembargador Francisco de Jaume da Silva. Senhoras e senhores, bom dia, bom dia a todos. Eu quero cumprimentar a mesa de honra e na pessoa do Sua Excelência, o eminente presidente doutor Valmir Ribeiro, ao tempo em que agradeço a honraria e o faço em nome do Tribunal de Justiça. Há pouco, quando recebi essa honraria, eu, comigo, pensava que era um comprometimento a mais para com o Estado do Acre. É uma responsabilidade e, além da responsabilidade, levarei o Sr. Valmir Ribeiro, presidente, essa comenda como sinal de respeito à instituição. Quero, em meu nome, em nome do Tribunal de Justiça, agradecer a homenagem. Finalizando que este é um compromisso, é uma responsabilidade que levarei e, certamente, na frente do Tribunal de Justiça, irei procurar tudo fazer em nome do Tribunal de Justiça e do nosso jurisdicional. E, por que não dizer de toda a sociedade acriana? Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. 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 Com a palavra para a sua saudação, a nossa prefeita de Rio Branco, professora Socorro Nery. Bom dia. Quero iniciar lembrando o histórico 5 de outubro de 1988, quando Ulisses Guimarães, na Assembleia Nacional Constituinte, promulgou a nossa Carta Cidadã. Ele disse algo que me parece muito apropriado para esse momento. A grandeza das instituições é feita pelos homens grandes. Eu vejo hoje homens grandes homenageando homens e mulheres grandes. Quero aqui, então, cumprimentar o presidente do TCE, conselheiro Valmir Ribeiro, nosso governador, Tião Viana, nosso presidente da Assembleia Legislativa, Neia Morim, nossa presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Denise Bonfim, nossa procuradora-geral do Ministério Público, procuradora Kátia Rejane, cumprimentar o doutor Oswaldo Albuquerque, procurador de Justiça, o presidente do TCE de Rondônia, cumprimentar o meu colega de turma de pedagogia, ex-comandante da Polícia Militar, que recebe hoje esta homenagem. fazer um cumprimento aos senhores conselheiros e senhoras conselheiras do Tribunal de Contas do nosso Estado, cumprimentando também as autoridades, todas elas aqui presentes, na pessoa do senador Gladysson Cameli, futuro governador do Estado do Acre. Cumprimentar os convidados, familiares, com um cumprimento muito, muito afetuoso ao meu companheiro de 30 anos, Joaquim, minha irmã Jaqueline, cumprimentar aqueles que já receberam esta homenagem da pessoa do meu tio, ex-deputado, ex-presidente da Assembleia Legislativa, Manuel Machado. ao ser informada de que receberia esta comenda, eu fiquei a me perguntar o que diria se nos fosse facultada a palavra. E aí imaginei que o ideal é dizer sempre aquilo que vem no coração. O que me vem no coração agora é uma associação que eu faço com o texto do querido Frei Beto. E permitam-me fazer a leitura rápida desse texto. Frei Beto nos diz que há que distinguir felicidade, alegria e prazer. Prazer é agradar os cinco sentidos. Degustar um bom vinho, contemplar uma pintura ou uma boa música, os prazeres são momentâneos, epidérmicos, não duram. E quem os confunde com felicidade fica sempre em busca de novas sensações no intuito de ser feliz. Ele nos diz também que a alegria também é momentânea. Sentimos alegria ao ver a pessoa amada, ao receber uma homenagem como estamos aqui hoje, ao assistir a um bom filme, ao comemorar a vitória do time da nossa preferência, ao celebrar uma data importante com a família e os amigos ou ao vencer um desafio profissional. No entanto, ninguém sente prazer ou alegria acometido por uma doença diante de uma catástrofe ou sofrendo perseguição. porém, ainda assim pode se sentir feliz. Eis a diferença, nos diz Frei Beto. Mesmo sob a dor e o sofrimento, uma pessoa pode ser feliz, desde que saiba integrar as adversidades no sentido que imprimiu a sua existência. pois bem, eu lhes digo então agora com coração muito agradecido, compartilhando essa homenagem com todos os servidores da Prefeitura Municipal de Rio Branco e todos os ex-prefeitos da Prefeitura Municipal de Rio Branco, que o sentido que atribuo a esta homenagem é o sentido da felicidade. Ela me deixou muito feliz. E por que feliz? Porque sou servidora há 34 anos. Minha missão, o sentido que eu dou à minha vida é o de servir ao público. Portanto, se é nesse exercício, se é por ele e se é reconhecimento a ele, esta homenagem me deixa muito feliz. Há uma outra associação que eu quero fazer, vou tentar ser mais breve, que é com o que disse numa entrevista coletiva Neil Armstrong quando lhe perguntaram o que ele sentia ao ser o primeiro homem a pisar na lua. Ele disse me sinto honrado. Os repórteres não acreditaram na resposta e instigaram. Se sente feliz, alegre? O que é que sente? Orgulhoso? Ele disse já contrariado por ter que responder pela segunda vez, me sinto honrado. Então, é assim, senhor presidente Valmir Ribeiro, senhor governador Tião Viana, é assim que eu me sinto hoje. Alegre por estar aqui compartilhando este momento, feliz porque caminha alinhada esta homenagem com o que eu acredito e também honrada. O que fazer para agradecer? E aí eu poderia lembrar aqui outras passagens, mas não farei para tentar encerrar esta fala. tentarei fazer a partir de hoje com mais ânimo ainda, com mais responsabilidade ainda por me sentir obrigada pela homenagem a fazer com que cada dia dos próximos dois anos, um mês e alguns dias de gestão da nossa cidade, com que a gestão camine muito bem norteada pelos princípios constitucionais da gestão pública, que a luz da justiça social siga iluminando todos nós. Muito obrigada. Aplausos 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 Concedemos também a palavra à sua excelência o senhor conselheiro Edilson de Souza Silva, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Excelentíssimo senhor presidente da Igreja Corte de Contas do Estado do Acre, na pessoa de quem eu quero saudar as demais autoridades aqui presentes e que compõem essa tão honrada e ilustre mesa dos trabalhos de concessão dessa honraria. Queria saudar os meus colegas, amigos, companheiros, guerreiros de batalha, os conselheiros desta Corte de Contas e agradecer e abraçar aos nossos irmãos acrianos. Senhor presidente, senhor governador do Estado, a palavra nesse momento é de extrema responsabilidade depois de falar depois da prefeita, uma professora que nos ensinou em poucas palavras o sentido da gratidão e depois da breve fala do presidente da Assembleia e daqueles que me antecederam, como o ilustre desembargador Francisco que junto conosco cerramos fileiras ali no Estado de Rondon e na instalação daquele Estado. A palavra aqui, senhoras e senhores, nesta manhã é de gratidão. Gratidão a Deus pela vida. Gratidão ao povo do Acre, ao povo do Acre que através dessa Igreja Corte de Contas porque as nossas instituições elas existem os poderes e órgãos constituídos na República para servir ao povo servir ao povo como já nos ensinou o Pai de Todos que é Jesus Cristo que na sua palavra diz que nós devemos fazer tudo com excelência como se para Deus fosse e fazer com excelência presidente Valmir caras autoridades aqui presentes é fazer com alegria com amor com devoção com probidade com moralidade e com gratidão no coração por servir ao nosso povo ao povo brasileiro em especial ao povo do nosso Estado então a palavra que trago hoje aqui presidente Valmir e senhoras e senhores é de gratidão e não recebo essa honrarinha em meu nome presidente Valmir eu recebo em nome do povo do meu Estado o povo de Rondônia e aos colegas do Tribunal de Contas do meu Estado e quero dizer que me sinto grato realmente por estar nessa terra de amigos de irmãos e se já me sentia tão bem em casa no Acre agora eu me sinto filho e filho por adoção porque eu gosto dessa terra aqui tenho grandes e ilustres amigos e o prazer de ter que juntar a minha humilde biografia a biografia de tão honradas autoridades e pessoas aqui nesta manhã homenageada como veja aqui a nossa Corregedora Geral de Justiça que agora há pouco soube que é muito amiga de um grande irmão amigo meu desbargador José Jorge Ibeiro da Luz também Corregedor de Justiça nos traz a alegria e o conforto de estar em casa então presidente eu poderia muito bem falar aqui de filosofia eu poderia aqui falar muito bem de sistema jurídico de leis para justificar determinada honraria e uma honraria tão grande que recebo nesse momento recebi várias por esse país afora recebi várias no meu estado mas quero testemunhar aqui perante ao povo desse meu segundo estado o estado do Acre a minha gratidão a Deus a minha gratidão a esse povo que como o povo do nosso estado esse povo acriano que está aqui nos rincões desse Brasil lutando para construir um país cada vez melhor um país em que o serviço público tem que ser prestado com eficiência e eficácia atendendo aquele cidadão mais humilde e atendendo aquele também que tem posses porque o serviço público era para servir ao público e a corte de contas as cortes de contas o seu papel fundamental é exatamente essa é fazer com que o gestor aquele eleito pelo povo possa estar cada dia mais preparado e eu digo que a função pedagógica das nossas cortes de orientar é a mais importante de todas porque depois que o dano é causado por desconhecimento da norma e eu não quero aqui falar da malversação eu quero falar do desconhecimento da norma ela é nefasta também e são as cortes de contas que realizam uma importante função que é ensinar fazer com e depois vem a função repressiva essa é a mais triste de todas é aplicar a pena é punir e tentar restituir aquele valor que se perdeu pelo caminho quer pela má aplicação pelo desconhecimento quer até pela malversação do recurso público mas esse exemplo e essa missão foi dada pela constituição brasileira e foi seguido pelo ministério público do estado que tem os seus seus taques termos termos de ajustamento de conduta o próprio judiciário com as audiências públicas agora sendo realizadas olha que coisa maravilhosa então é isso é esse papel fundamental de orientação de julgamento de ensinamento que nós realizamos e é talvez por isso que eu me sinta extremamente entusiasmado em lutar pelo sistema de controle externo brasileiro porque é através dele presidente Valmir e vossa excelência como conselheiro Malheiros e tantos outros conselheiros que compõem essa corte sabe o quanto nós temos lutado para sermos parceiros da administração por sermos parceiros da administração somos parceiros do povo a quem nós também representamos porque a nossa investidura tal qual dos magistrados tal qual dos procuradores tal qual dos agentes públicos se dá pela constituição brasileira que é emanada da vontade soberana do povo brasileiro a constituição diz que o poder é exercido pelo povo através de seus representantes e os magistrados os membros do ministério público dos tribunais de contas as assembleias os parlamentos são representantes do povo somos servidores do povo e para trabalhar pelo povo então presidente Valmir senhoras e senhores a minha gratidão a Deus novamente e a vossas excelências que me permitiram humildemente com a minha humilde biografia de estar aqui nesta manhã a receber essa honraria dessa igreja corte de contas e digo mais do estado do Acre e tenha certeza presidente Valmir se já amava esta terra o meu compromisso com ela agora se arraiga cada vez mais e me sinto cada dia mais e cada vez mais acriano como rondoniense que sou trago meu abraço e levo o abraço deste povo guerreiro trabalhador honesto lutador ao nosso povo do nosso estado Rondônia agradece a honraria a minha concedida e repito não é minha mas é do povo do meu estado é do nosso tribunal e lá farei quando chegar mandarei botar na sala da presidência do tribunal para que lá fique a honraria do povo do Acre ao povo amigo e trabalhador do estado de Rondônia muito obrigado a todos Deus abençoe a todos um bom final de semana com a palavra sua excelência procurador de justiça doutor Oswaldo da Albuquerque senhor presidente meu amigo conselheiro Valmir Ribeiro senhor governador Tião Viana senhor presidente da Aleac de Amorim embargadora Denise embargadora Djalma doutora Cate nossa procuradora geral ao manifestar o interesse em agradecer e foi dito que seria facultar a palavra com uma condicionante que eu teria apenas três minutos para fazer uso para fazer uso da palavra mas já agradeço ao desembargador Djalma e à desembargadora Denise que cada um me facultou dois minutos dos seus três e poderia apenas neste momento dizer muito obrigado meu presidente não vou e não sei por que levei uma fama Brasil afora e esta fama está em todos os encôndios desse país de que faço e fazia discursos longos um posse por exemplo de uma hora e meia de discurso não sei por que confesso que é algo que fico a pensar e pensando nisso para amenizar esta fama eu busquei algumas palavras apenas para citar mas antes eu quero eu não vou dizer aqui que a gratidão é a memória do coração e a mãe de todas as virtudes também não vou dizer meu querido conselheiro Lusitano querido amigo Malheiros que falarei de Portugal nem de Vasco da Gama o maior descobridor que este mundo já viu vejo tantos amigos aqui que bastaria citar o nome de cada um deles como todos aqui da mesa doutora Roberta que acaba de ser reeleita defensora pública geral doutora Simone doutora Dilza minha querida Márcia Marlúcia meu querido amigo Samir Bernardo Marcela para não tomar muito tempo os queridos amigos que aqui estão como Elso Helder eternos deputados eu citarei todos os demais nos nomes das minhas queridas Oswaldetes como são chamadas e conhecidas Brasil afora Camila e Alessandra todo o meu gabinete aqui está presente e a gratidão e emoção que estão no meu coração não teriam palavras que pudessem expressar eu agradeço a Deus agradeço a minha família não pôde se fazer presente minha esposa por questões de saúde mas meu presidente meus queridos amigos eu busquei um cidadão da história deste mundo chamado Mahatma Gandhi as seguintes e poucas palavras para dizer a todos em especial ao meu presidente por esta honraria que me foi concedida aliás receber a comenda do mérito excelso desta igreja corte de contas quase um ano após deixar a gestão do ministério público é não só uma felicidade como uma honra muito grande então se eu pudesse deixar algum presente a você meu presidente deixaria aceso o sentimento de amar a vida dos seres humanos a consciência de aprender tudo o que foi ensinado pelo tempo afora lembraria os erros que foram cometidos para que não mais se repetissem a capacidade de escolher novos rumos deixaria para você se pudesse o respeito aquilo que é indispensável além do pão o trabalho além do trabalho a ação e quando tudo mais faltasse um segredo o de buscar no interior de si mesmo a resposta e a força para encontrar a saída poderia encerrar aqui com estas palavras que dedico a vossa excelência mas ao ver o meu querido conselheiro Malheiros ao me lembrar do meu quase português Samir Barbosa que é um vascaíno de coração e depois de uma emoção forte ontem à noite eu lembrei-me de um vídeo que talvez já por conta da idade doutora Cátia eu não consiga lembrar se foi na minha posse segundo mandato alguma coisa naqueles discursos curtos que costumo fazer e lembrei não sei porque me veio a lembrança ontem de um grande professor e aí eu não podia deixar de trazer algumas palavras então eu começarei agora a discursar lembrei ontem lembrei ontem e o Samir deve lembrar muito melhor do que eu do professor doutor catedrático Antônio Nova que foi inclusive candidato à presidência de Portugal em 2016 e tentei resumir para não ser repetitivo o que disse ele e apenas vou fazer minhas uma das mais belas falas que já vi um ser humano proferir em um momento de gratidão que realmente é a maior de todas as virtudes tão pouco talvez sentida usada no mundo de tanta intolerância e o professor Antônio Nova disse que existem três níveis de gratidão o mais artificial o nível intermediário e o mais profundo o nível mais superficial é o nível do reconhecimento o reconhecimento intelectual o nível cerebral cognitivo o segundo é o nível do agradecimento da graças a alguém por aquilo que esse alguém fez por nós esse é o nível intermediário o terceiro nível mais profundo de agradecimento é o nível do vínculo meu governador eleito Gladysson o nível de nos sentirmos vinculados e comprometidos com essas pessoas este é o terceiro nível o nível mais profundo e citou o professor já estou terminando os meus três minutos citou o professor como exemplo professor Antônio Nova meu amigo Samir em inglês ou alemão se agradece no nível mais superficial da gratidão quando se diz thank you sudankin estamos agradecendo o plano intelectual e na maior parte das línguas europeias quando se agradece agradece no nível intermediário quando se diz merci em francês estamos querendo dizer dá uma mercer dá uma graça eu dou-lhe uma mercer estou-lhe muito grato por aquilo que me trouxe aquilo que me deu ou graças por exemplo em espanhol dou-lhe uma graça por aquilo que me deu é nesse sentido que lhe agradeço e lhe sou grato este é o nível intermediário porém meu conselheiro Cristóvão minha querida prima Jesus é só em português e aí uso a expressão usada pelo professor Antônio só em português que eu conheço que eu saiba que se agradece com o terceiro nível o nível mais profundo o nível mais profundo do tratado da gratidão nós dizemos obrigado e obrigado quer dizer isso mesmo obrigado fico-vos obrigado perante vós fico vinculado perante vós fico-vos comprometido a um diálogo agradecendo-vos o convite agradecendo-vos a vossa atenção fico obrigado vinculado a continuar este diálogo e a poder contribuir nas medidas das minhas possibilidades para os vossos projetos e trabalhos para as vossas reflexões e vosso diálogo minha governadora Nazaré é esse diálogo que quero e é neste preciso sentido que eu vos digo meu querido presidente e amigo Valmir muito obrigado a todos com a palavra agora a sua excelência o coronel Júlio César dos Santos ex-comandante-geral da Polícia Militar bom dia a todos os presentes como é difícil um flamenguista discursar depois do nobre vascaíno feliz apenas para descontrair um pouco queria agradecer primeiramente a Deus por nos dar esta oportunidade de estar aqui meu pai Demostris Moura ex-vereador caçado na revolução de 64 agradecer ao governador Tião a oportunidade de nos ter dado a oportunidade de comandar a corporação durante três anos a todos os presentes e no auditório também pelas lutas pelas pelas reuniões pela labuta que tivemos durante todo esse período muitas das vezes altas horas da noite junto a todos os presentes o apoio o apoio da nossa desembargadora do Tribunal de Justiça também Denise pela cooperação o nosso presidente da Assembleia Neia Murim os desembargadores próprio Oswaldo em algum momento a gente nos reunimos muito e todos os presentes as vice-governadoras e a todos os que estão aqui eu olho para a plateia vejo amigos vejo pessoas vejo companheiros então dedicar a minha esposa presente a Renata a minha família também presente a Renata está aí sentada minha esposa querida é o nosso esteio e mas principalmente aos policiais militares aqui presentes nós temos soldados nós temos sargentos nós temos cabos da banda de música comandante só é comandante com a sua tropa se ele não tiver a sua tropa se ele não tiver o soldado dedicado nada acontece estamos vencendo a batalha a batalha da criminalidade os índices estão baixando claro pouca dificuldade com muito lentamente mas estamos olhando já o horizonte desejar ao nosso governador eleito Clássico Cameli muito sucesso na nova gestão do Estado e basicamente agradecer isso é um momento estamos já é um momento de uma nova fase a gente vê aí várias autoridades já cerrando seus mandatos nas suas instituições e eu antes um pouquinho mas é um momento muito gratificante de receber essa comenda e de colher o agradecimento de uma instituição como é o Tribunal o nosso Tribunal de Contas tão briosa que é reconhecendo o nosso trabalho o apoio que foi dado então basicamente é isso ser muito breve e muito obrigado a todos Obrigado Aplausos Aplausos Em nome de sua excelência Sr. Presidente do Egress Tribunal de Contas do Estado do Acre Conselheiro Valmir Gomes Ribeiro concedemos agora a palavra a sua excelência ao senhor governador do Estado do Acre Tião Viana Muito bom dia Que momento de honra poder estar aqui no Tribunal de Contas do Estado recebendo essa homenagem dada distintamente pelo amigo e admirável homem público presidente Valmir Ribeiro cumprimento a presidente do Tribunal de Justiça do Estado a desembargadora Denise Bonfim o presidente do Poder Legislativo do Estado deputado Neia Morim cumprimento a doutora Cátia Regiane que dirige o Ministério Público do Estado a desembargadora Valdirene que é a corrigedora desembargadora do Tribunal de Justiça o desembargador Francisco de Jauma que é o nosso vice-presidente do Tribunal de Justiça e futuro presidente querida prefeita Socorro Nery o doutor Sérgio Cunha procurador-chefe do Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas do Estado o doutor Edilson de Souza Silva que foi tão afetuoso tão fraterno e traduziu o sentimento de vizinhança em suas palavras tratando da questão de estados a minha querida vice-governadora sempre ombro a ombro comigo de mãos dadas o nosso doutor Osvaldo grande tribuno grande orador e amigo distinto de tanta luta pelo Acre nosso querido coronel Júlio César tão justamente homenageado cada conselheiro que está aqui o conselheiro Malheiros é um patrimônio da inteligência do Estado do Acre que nós trazemos ele já não é mais português já não é mais angolano é acriano mesmo para nós doutor Ronald Polanco também essa figura amiga doutor Antônio Cristóvão e a nossa conselheira Maria de Jesus também minha amiga de igrejas então que prazer estar aqui com todos espero não ter a prefeita querida Socorro Nery também ex-deputados ex-parlamentares e equipes da vida pública servidores do Tribunal de Contas do Estado nosso Ministério Público também aqui presente então eu minha esposa Marlúcia saudamos com muita afetuosidade esse momento Tribunal de Contas do Estado se destaca presidente Valmir talvez traduzindo muito da sua personalidade pela boa-fé pelo interesse em reconhecer os avanços da sociedade pelo interesse em tratar da melhor forma possível os entes federados no campo municipal o interesse de tratar das suas obrigações não como uma instituição punitiva de julgamento e condenação mas uma instituição de análise de conta de busca de retificação de compreensão de traduzir aquilo que são os desafios da vida pública em soluções em busca de resultados que atendam o interesse da sociedade e atendam os interesses da função constitucional de cada conselheiro e quando chega ao momento final de todo o impasse de análise de contas não tendo mais como tratar é claro que vem um julgamento de contas não julgamento de instituição não julgamento de pessoas então não é uma função judiciária a função do Tribunal de Contas do Estado isso é que é a virtude maior dele talvez por isso o Tribunal de Contas do Estado do Acre compreendendo esse desafio seja tão acolhedor seja tão distinto seja tão fraterno e ao mesmo tempo tão imparcial e justo na defesa do cumprimento da sua função constitucional então fica a minha admiração de modo muito breve eu quero dizer que levo com muita honra também essa homenagem não é a primeira vez que o Tribunal me concede homenagem levo com muita honra para a minha casa daqui a 40 e poucos dias eu já não estarei mais como governador mas como ex-governador assumirá o futuro governador Gladysson Cameli aqui um desejo toda sorte porque o sucesso do governo dele será o sucesso do povo do Acre é assim que temos que pensar a vida pública e a vida institucional agora eu estava vendo a vida eu ouvi o presidente do Poder Legislativo falando dessa filosofia que está em torno de quem está saindo mesmo é o que ele disse mas eu estava pensando era o seguinte é uma das poucas últimas vezes que eu vou usar paletó e eu já estou é alegre porque a partir de primeiro de janeiro eu não vou estar mais de paletó e vou ter muito mais liberdade para executar sonhos e coisas bonitas na vida mas cheio de orgulho da função constitucional mais de 20 anos usando o terno e cumprindo o rito da vida institucional então estou com um olhar de alegria enorme porque o trem que chega é o mesmo trem da partida então estou muito tranquilo e feliz com a minha equipe de governo pela missão cumprida cada um tem seu destino o meu daqui a 40 e poucos dias vai ser estar no banco da universidade dando aula pesquisando orientando mestrandos doutorandos fazendo o debate com eles e no hospital que eu gosto muito também de dar a Dora é um local que me traz muito bem estar pessoal porque minha vida foi constituída na condição de médico e na condição de professor e pesquisador então espero poder levar adiante esse desafio agora e estava lembrando para não com qualquer ar de crítica presidente não com qualquer ar de sentimento de aborrecimento mas até estava aqui não sei se ainda está um jornalista que disse que eu ia morar em Portugal que eu tinha um sítio comprado em Portugal e uma casa e eu olho ele me entrevista quase toda semana e eu fico olhando será que em janeiro ele vai me visitar na mesma casa que ainda tem oito anos de financiamento para pagar e na aula da universidade aula na universidade e dentro do hospital e será que ele vai manter a afirmação que eu tenho um sítio uma casa em Portugal porque que nós chegamos à época dos fake news tem tanta coisa bonita para se viver porque que a gente tem que condenar olhar as pessoas porque tem que julgar todo mundo porque tem que encontrar defeitos poder encontrar tantas coisas bonitas é assim a vida em comunidade olha o que o tribunal de contas dá de exemplo aqui reconhecer valorizar e é claro quando tem que se fazer o duro também se faz quer julgar quer condenar aí os órgãos judiciários fazem muito bem o ministério público o tribunal de justiça com seus magistrados que é a função formal constitucional deles mas então a vida tem que ser com mais leveza tem gente que não está querendo entender que neste país hoje nós temos no mundo 92% das manifestações dadas pela comunicação das redes sociais estão cheias de mentiras e só 8% de verdade e como é que nós vamos continuar alimentando isso é como se nós tivéssemos os fake news fazendo opinião gerando um um julgamento da dignidade alheia esquecem que estão com um palmo de profundidade no oceano de informações então esse caminho não vai levar ninguém a um bom lugar eu tenho que olhar para o outro e querer o melhor do outro eu não posso olhar e querer o pior querer condenar querer julgar nós temos que romper com esse tempo as redes sociais não tem direito de levar a humanidade para isso o maior escritor da atualidade ao meu entender chama-se Uval Harari três livros fantásticos Sapiens Homo Deus e agora 21 lições para o século XXI nesse último 21 lições para o século XXI ele deixa claro que nós temos tantos desafios bonitos a cumprir mas que nós temos que olhar a história ele diz olha a história de mais de 2 milhões de anos da humanidade procure entender essa história aonde nós estamos se nós formos olhar a pessoa que está embutida de ganância e de inveja essa pessoa vai roubar e assim é a história isso é fato histórico se essa pessoa está envolvida em ganância em inveja e em ódio essa pessoa vai roubar e vai matar essa é a análise psicossocial que se deve ter então será que nós vamos ser alimentados por uma mídia que gera ódio que gera ganância e que gera inveja no seu cotidiano da persuasão ideológica ou nós queremos um país de alegria de acolhimento de solidariedade de fraternidade como está fazendo o Tribunal de Contas hoje será que nós vamos fazer a escolha errada a democracia nos chama a esses desafios e é isso que está em jogo eu entendo que o Tribunal de Contas é uma referência dessa relação de maturidade de serenidade e de paz agora imagine se nós formos olhar a situação do país e eu fosse despejar uma visão negativa do meu país eu ia esquecer tanta coisa linda desse país o potencial de futuro dele esse país meu querido conselheiro Malheiros que é uma referência de inteligência e qualificação está devendo hoje 77.3% do seu PIB e eu quero ver o Brasil vencer suas dificuldades o Acre deve menos de 30% do seu PIB o Japão deve 248% do PIB e eu não vejo pessoas criticarem o Japão os Estados Unidos devem 104% do seu PIB e eu não vejo pessoas criticarem o modelo econômico de gestão dos Estados Unidos então é preciso que nós sejamos fraternos olharmos uns para os outros e dizemos qual empresa no mundo privado não cresceu se não foi pela busca de crédito de investimento e de encontrar soluções de expansão da sua economia interna é assim que se deve pensar a vida de um Estado de uma unidade de desenvolvimento não tem como São Paulo tem a maior dívida desse país e São Paulo acertou ao se endividar o Brasil não está errado em se endividar quem pode questionar a Bélgica hoje no mundo doutor Lóis ninguém mas a Bélgica deve mais de 200% do seu PIB aí se eu vou criticar o Brasil com a visão simplista eu esqueço que o Brasil é um dos grandes devedores em relação ao PIB mas deve menos do que a Espanha deve ao seu PIB então é preciso um olhar grande um olhar largo sobre visão de desenvolvimento de economia de encontrar o melhor para a sua comunidade olhem como é bom eu estar entregando o governo e olhar ontem eu estava dando aula no Congresso Mundial aqui de pediatria eu falava do orgulho do Acre ter reduzido em 8 anos 26% a mortalidade infantil no Estado como Acre e 54% em Rio Branco qual lugar do mundo se encontra que reduziu a mortalidade infantil num curto espaço de tempo desse e parece que a mortalidade infantil é apenas um ponto dentro de uma página de um livro mas não é são vidas de bebês que nós estamos salvando a mortalidade neonatal Cristóvão é médico precoce e tardia ninguém reduziu mais do que nós a mortalidade infantil neonatal precoce e tardia quando se olha saneamento básico mais de 1 bilhão 130 milhões investidos em saneamento básico nesse Estado ninguém no Brasil na história do Brasil investiu tão pouco em tão pouco tempo meu conselheiro Silva de Rondônia em saneamento básico 1 bilhão 130 milhões porque e um fato é verdade até ontem eu estava lembrando com os amigos quando eu disse nem falei na aula para não misturar mas sempre os sábios da política dizem cavar buraco fazer esgoto atender em água não dá voto mas reduz a mortalidade infantil 50% olha que coisa bonita para a vida então essas coisas é que valem a pena a gente pensar eu entrego esse Estado Simplício Ulisses meu amigo ex-prefeito de Sena Madureira distinto amigo eu entrego esse Estado lembrando que nós atendemos mais de 300 mil pessoas com ligação de rede de águas de 800 mil habitantes nós atendemos 300 mil pessoas esgotamento sanitário em Rio Branco era de 26% quando eu assumi está em 70% municípios como o do Jordão a mortalidade infantil caiu 75% Santa Rosa do Purus a mesma coisa Porto Val tem a mesma coisa Marechal Talmatu que tinha o pior IDH dentro das 50 municípios com o pior IDH do Brasil esses indicadores mudaram então isso dá um sentimento de missão cumprida enorme para uma equipe de governo e é claro falta tanta coisa quando eu assumi o presidente Ney Amorim sabe estava falando do Júnior seu filho amado o que era levar um filho com doença cardíaca para uma unidade do Acre não tinha uma cirurgia de coração no Acre não tinha um exame de coração no Acre invasivo fizemos mais de 6 mil exames invasivos no Acre a partir do dia que eu assumi e mais de mil cirurgias cardíacas mais de 600 transplantados seguem em acompanhamento no Acre hoje o Acre é o único estado da Amazônia legal de nove estados que faz transplante de figa do regular então a vida é isso desafios avanços e falta ainda do que fazer alguns tem que fazer pelos que não puderam fazer tudo e assim a gente fecha o ciclo de etapas da vida de desafios da vida agora eu quero dizer que estar aqui no Tribunal de Contas conhecendo cada conselheiro o conteúdo de cada conselheiro conhecendo a responsabilidade social e política vendo um presidente Valmi que se é um se eu estou numa roda de peões de fazenda respeitam ele se estou numa roda de amigos da maçonaria respeitam ele se eu estou numa roda de homens públicos de função constitucional respeito e admiro então esse é um vencedor de uma vida que nós queremos para o Acre muito obrigado por esse momento e espero vê-los no dia primeiro de janeiro sem paletó muito obrigado aplausos 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 com a palavra agora a sua excelência o senhor presidente do Egrésio Tribunal de Contas do Estado do Acre conselheiro Valmi Gomes Ribeiro excelentíssimo senhor governador do Estado doutor Tião Viana na pessoa de quem cumprimento as autoridades que compõem a mesa e demais autoridades excelentíssimo senhor conselheiro Edilson de Souza presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Rondônia em nome de quem saúdo todos os excelentíssimos senhores conselheiros conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Acre conselheiros e conselheiras e Ministério Público de Contas doutora Dilsa Ribeiro minha querida esposa doutor Eduardo e Fernando Ribeiro meus queridos filhos meus amigos e minhas amigas hoje temos a grata satisfação de conceder as senhoras e senhores agraciados a honraria da medalha do mérito excelso a mais alta comenda deste Tribunal de Contas a ser ofertado às autoridades civis e militares um tempo e nossos afazeres nos afastam das relações mais efetivas para o resgate destas boas querências institucionais hoje ao nos aproximarmos do final do ano este Tribunal de Contas reconhece o mérito de cada um dos nossos agraciados resolvendo conceder esta medalha ao excelentíssimo senhor governador doutor Tião Viana ao excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa ao nobre desembargador a nobre desembargadora presidente do Tribunal de Justiça doutora Denise Bonfim ao nobre desembargador presidente eleito do Tribunal de Justiça doutor Francisco de Jaume da Silva ao nobre procurador de Justiça doutor Oswaldo da Buquerque a nobre professora Socorro Nery presidente perdão prefeita do município de Rio Branco ao nobre conselheiro Edilson de Souza Silva presidente do Igreja Tribunal de Contas do Estado de Rondônia ao nobre coronel Júlio César ex-comandante geral da Polícia Militar do Estado do Acre autoridades estas que contribuíram para o engrandecimento desta Igreja Corte assim sendo quero deixar gravado na história deste Tribunal de Contas o nome de Vossas Excelências quero dizer do meu orgulho do meu prazer da minha satisfação de estar aqui presente meu nobre deputado Manoel Machado que sempre trato com este carinho porque assim ele merece meu nobre deputado Josias Farias meu nobre deputado Chico Sombra meu nobre deputado Ulisses Dávila Modesto que muito nos ensinou naquela Casa do Povo e meu nobre deputado Elson Santiago tivemos o prazer tivemos o privilégio de trabalharmos juntos na Casa do Povo deputados então foi realmente um aprendizado muito grande isso me fez realmente caminhar e caminhar e caminhar chegar onde chegamos graças ao aprendizado de todos os senhores e então assim senhoras e senhores nobres conselheiros nobres procuradores de contas nossos já homenageados que acabei de falar encerro minhas palavras agradecendo a Deus por todos os nossos dias e pela oportunidade de estar aqui em seu nome nos dedicando a compreender sua mensagem de força para alcançarmos nossos objetivos desejo a todos um bom final de semana e um ano novo com muita saúde muita prosperidade muito crescimento e muita paz nosso muito obrigado e que mais uma vez agradeço a presença de todos obrigado